Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui de volta aqui, a antiga Febem. Olha que linda aqui ficou esse parque, né, gente? Já tinha feito um vídeo aqui nesse local, mas hoje eu acordei cedinho, resolvi vir aqui, né? Mostrar mais um pouquinho aqui. Olha que lindo aqui, gente. Olha aí, ó. Essa parte ali, ó, calçada, faz a parte da caminhada lá. Vai, o povo caminha aqui cedo, né? Aos parques aí. Adoro estar aqui, gente. Olha o canto dos pássaros. Olha aí que linda essa árvore. Olha o tamanho dela aqui. É uma árvore centenária, linda. Olha que delícia estar aqui, gente, nesse lugar. Olha aí os cantos, uma calma danada. Adoro plantas. Reservi voltar aqui pra mostrar pra vocês aí. Aqui, ó. Olha que canteiro lindo aqui. Com várias, várias aqui, espadas de São Jorge aqui. Olha que lindo. Olha que lindo aqui. Vai fazendo a volta do canteiro, né? Que bonita. Olha que show, gente. Várias espadas de São Jorge, lindas. Eu amo, né? Eu acho linda. Olha que show. Olha aqui esse abosto aqui. Olha que bonitinho aqui essa placa aqui. Hoje é dia de ser feliz. Encare seus medos. Acredite em você. Faça o que você gosta. Amor no coração, paz na alma e liberdade. Respeite as diferenças. Seja gentil. Olha que legal. Olha que show aqui. Olha essa árvore linda. Olha que árvore maravilhosa aqui. Olha essas flores rosas. Lindas, né? Lindas mesmo. E mostrando mais um pouquinho aqui. Olha que lindo, gente. Muito bonito. Olha aqui. Voltei aqui novamente. Olha que tá plantadinha aqui. Gracinha. Olha aqui. Olha que lindinhas. Aqui, gente, é o Crás, tá? É o Crás, Dom Fim da Barra, bairro da Barra aqui de Murié. Veio pra cá. A antiga Febem, porém, é o Crás aqui. Tem uma placa aqui explicando aqui esse local. Olha aqui, que lindo. Aí, ó. Aqui, ó. Prefeitura de Murié, Centro de Referência de Assistência Social, Crás. Que chique, né? Aí, ó. Vou pegando os canteiros aqui. Que eu sou curiosa com as plantinhas aqui que eles plantaram aqui, ó. Sejam bem-vindos. Olha aqui. Esse aqui, pra mim, parece uma palmeira, né? Olha que linda. Uma palmeira. Vamos andar um pouquinho aqui. Aqui eles fizeram uma rotatória aqui. como ensinar os sinais de trânsito, né? Olha que bonitinho, gente. Olha que gracinha esse lugar aqui. Olha aí, ó. Olha que bonitinho. As placas, pare. Olha que show. Bonito, né? Aí, ó. Ensinando a sinalização aqui pras crianças. Pras crianças aprenderem aí. Pra aprender, né? O que pode, o que não pode. Olha que bonitinho. Lindo, não é? Olha aqui, ó. Aqui a rotatória aqui. Fazendo a voltinha aí, ó. Olha que gracinha. Ficou bonito, não ficou? Eu achei. Achei que ficou lindo aqui. Olha que local que eles fizeram aqui, ó. Pra ensinar as crianças aí a aprender os sinais de trânsito. Muito bonitinho. Tudo plantadinho aí com palmeiras, né? É, palmeiras. Olha aqui também. Deixa eu chegar aqui pertinho. Aqui, ó. Transitolândia, né? É o nome que eles fizeram aqui. Municipal. Sala de educação para o trânsito. Ensinando aí o pessoal, né? As placas de trânsito aí. Ficou muito bonito. Ficou uma coisa bem inteligente quem planejou isso aqui. Que ficou bem explicadinho o que devemos fazer ou não, né? Com as placas aí ensinando, as rotatórias. Olha aqui que bonito. Aí, ó. Explicando direitinho pra vocês aí, ó. Olha que lindo. Olha o canto dos pássaros, gente. Me encanta. Essa natureza. Sou apaixonada por ela, gente. Sou mesmo. Vários carros ali do pessoal que trabalha aqui. Olha que gracinha aqui, ó. Pegar aqui mais aqui em volta aqui, ó. Aqui também tem mais aqui, ó. Espada de São Jorge. Seja verdadeiro. Respeite as diferenças. Fale com amor. Ouça sem julgar. Ai, que bonitinho. Olha que planta linda aí, gente. Quem sabe o nome dessa planta aí, ó. Deixa um comentário embaixo pra mim. Olha que planta linda. Olha as rosazinhas. Olha aqui, que gracinhas rosas. Que rosas lindas, gente. Olha que bonitinho, não é? Uma gracinha. Gosto de vir aqui, gente. Admirar essa beleza aqui. Sempre o povo tá arrumando aqui. E focando nessa planta aqui de novo, tá? Vocês deixem no comentário aí pra mim. Que planta é essa? É linda. E vamos aqui andando mais um pouquinho. Gente, árvores antiguíssimas. Olha aqui. Olha o tronco daquela árvore ali, ó. Antiga. E olha que linda, olha. Agora vai entrar o verão, né? Aí essa árvore aqui, ela é antiga. Ela tá, ó, despelada aí. Ela tá sem folha. Mas o restante tá tudo bonito aqui, gente. Tá lindo. Eu gosto sempre de estar aqui, sabe? É um lugar tranquilo. É um lugar que você às vezes quer parar pra pensar. Você vem pra cá, senta no banquinho ali. Fica ali pensando. É, olha que bonitinho. Eu adoro. Adoro as coisas. Assim, um descanso. Pra mim, assim, pra pensar. Pra refletir. Vem pra cá, senta ali. Fica tranquilo. É, tô mostrando um pouquinho aqui do local aqui, que é Delfim. É, é antigo Febem, né? Dom Delfim. Agora mudou pra vários, por exemplo, Crás. Tem muita coisa aqui, né? Que passaram pra cá. É um espaço enorme aqui. Aqui, ó. Vários carros aqui. Ó, lindo mesmo. Já tá uma lá fazendo a caminhada lá, ó. Lá no finalzinho lá da, da, do parquinho aqui, né? Olha aí, que bonito. Eu adorei. Quem gosta da calma, quem gosta da tranquilidade. Procure um lugar calmo pra você pensar, refletir sobre a vida. De vez em quando é bom a gente pensar um pouquinho, parar, parar, sentar e pensar, né? Não fazer as coisas assim, sem pensar. Essa é a dica que eu dou pra vocês. Pense, viva hoje, viva bastante com intensidade. Procure fazer o bem sem olhar quem, tá? Essa é a minha mensagem pra vocês. E lindo, lindo, lindo aqui mesmo, tá? Vim aqui só pra refletir hoje. Hoje é o meu dia de reflexão, né? A gente não consegue agradar todo mundo, né? A gente tem que agradar a você mesmo. Eu quero me agradar a mim mesmo, né? Eu não, eu penso que cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem o seu jeito de pensar. Então, eu vou deixar essa mensagem aí, tá? Não julgue, não julgue as pessoas pelas aparências. É igual o livro, não julgue o livro pela capa, tá? Você não sabe o que a pessoa passou por isso aí. Então, pense bem antes de julgar alguém, tá? Essa aqui é a reflexão de hoje. Pense, pense muito. E quem é meu amiguinho, se inscreva-se. Açone o sininho pra receber novas notificações, gente. E gratidão aos amigos aí. Até o próximo vídeo.